Música Na frente com o Guilherme Santos, aí Diego Viana, ele se livra da marcação, vai tentar com o padelzinho lá na ponta, mas o passe foi muito forte, bobeu a marcação, vai para trás, bate para o gol, passeitou, meu Deus do céu, Santuães, está chegando com cara de gol, Santuães, o padel nem para a marcação, vai jogar para o meio da área, jogou, puxado, a bola foi para a linha de fundo, precisa jogar dos dois lados, está insistindo muito pelo lado direito, olha aí o toque, gol, será que valeu? Não valeu, não valeu, ele estava marcando já o impedimento do Munhoz. Aqui na cobrança, desviou o toque! Chega no lance para disputar por ali, jogador Guilherme Santos, perdeu o Guilherme Santos, chegou, se aproximou por ali, jogador do Panamia, bola batida, põe gol, e ela vai pela linha de fundo. Aí que com, vem para a bola de longe, Rodolfo pegou, largou, voltou, Panamia chega, Rodolfo de novo, espetacular! Eraldo, corta a zaca do Santuães, voltou para a Alemanha, bateu de longe de novo! Pode chegar para Lucas, aí vem o Lucas, trabalhou, limpou, bateu, espalma o goleiro Daniel! Lá vai ele, levantou, para a boca do gol, desviu, toque a cabeça, no posse! Mas já estava parada a jogada. Subiu por lá, o Panamia voltou, a bola chance, tocou para a Miranda, ele bateu, cruzado, olha o gol, passou na frente do gol! Olha o gol, 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 olha o gol! É do Santo Anjo, o Luan de Padre é o número 2! Quase faz um golaço por ali o Kaká! Acabou! A ponta, Santo de Campo! O seu Luciano Prudente! Fim de jogo, o Santo Anjo do 1 para o Anbisero! Conquista a primeira vitória na gara, na superioridade, na força, na alma, missioneiro Santuães conquista a primeira vitória! E agora, para terminar o comentário rápido do Sérgio Júnior, e já a gente vai se despedir nessa vitória de 1 para o Santo Anjo! Sérgio para o Panamia, uma vitória importante, Sérgio! Sérgio Júnior, e já a gente vai se despedir nessa vitória do Sérgio Júnior, e já a gente vai se despedir nessa vitória do Sérgio Júnior, e já a gente vai se despedir nessa vitória do Sérgio Júnior, e já a gente vai se despedir nessa vitória do Sérgio Júnior, e já a gente vai se despedir nessa vitória do Sérgio Júnior, e já a gente vai se despedir nessa vitória do Sérgio Júnior, e já a gente vai se despedir nessa vitória do Sérgio Júnior, e já a gente vai se despedir nessa vitória do Sérgio Júnior, e já a gente vai se despedir nessa vitória do Sérgio Júnior, e já a gente vai se despedir nessa vitória do Sérgio Júnior, e já a gente vai se despedir nessa vitória do S